Fala meus amigos, Jardel aqui, é sempre um grande prazer ter você aqui comigo Hoje aconteceu com a gente aqui um problema com o bezerro na cerca de choque, cerca elétrica Ele quebrou alguns fios, a gente vai consertar Mas é o seguinte, eu recebo muitos comentários dizendo assim Jardel, cerca elétrica não segura os meus animais Eles quebram a cerca, quebram as porteiras, sai quebrando tudo com até tipo de fio Então não serve, cerca de choque não serve Então amigo, é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês aqui que ela é sim eficiente Mas a gente tem que lidar com algumas manutenções Vem comigo aí, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai consertar o que aconteceu aqui E eu vou desenvolver essa ideia com vocês, porque realmente a cerca de choque ela vale a pena Desde que você faça algumas coisas que eu vou dizer pra você aqui Então vem comigo aí, já vai se inscrevendo, deixando o seu like Deixa o seu comentário aí, sobre cerca elétrica que você já utiliza Ou qual tipo de problema que você tem aí Quero saber, deixa o seu comentário aí Bora lá Ontem nós estamos manejando aqui o gado Nas áreas do piquete Essa criancinha tentada aqui, gente Tá vendo aí, ó Fio da Carol aqui Pensa num bezerro espantado Ele saiu endoidando E quebrando tudo no peito, ó Aí tava no chão Esse fio aqui Esticar Ué, Jardel, mas Como assim? Então sua cerca de choque não tá boa? Não é isso, pessoal Cerca de choque ela tá eficiente Só que realmente os bezerros Eles precisam se acostumar Com o choque E não se acostumou ainda Eu vou ter que soltar aqui, ó Ter que soltar Voltar esse fio aqui um pouco Pra conseguir emendar e esticar Toda essa vacada que você tá vendo aqui, ó Eles já estão super acostumados aqui com o choque Mas o bezerro é novo Então ele tá tomando os primeiros choques ainda Quando ele começar a tomar um, dois, três choques Cadê? Ele ali, ó Quando ele começar a tomar uns três, quatro choques Ele não vai querer nem chegar perto Ó, tanto que o choque lá Eu desliguei Tô dentro da área do piquete Os animais estão aqui, ó Mas nem chega perto Olha aí Aqui, ó Não chega nem perto Tá desligado, tá vendo, pessoal? Eles aprenderam que tomar choque é um negócio muito ruim Então eles respeitam Porém o bezerro é novo na área Não conhece ainda Essa situação do choque Provavelmente nem tomou choque ainda Ou tomou pouco E aí ontem eu manejando Ele saiu correndo pra lá e pra cá E foi quebrando aí Fio pra todo lado Isso acontece também, meus amigos Quando você troca de lote Você já tinha um lote dentro Um lote de animais que tava dentro do seu projeto Já acostumado com o choque Você vende e vai lá Compra uma reposição Esses animais novos Se não tinha choque na fazenda Que eles vieram O que que acontece? Quando chegar na sua e tiver choque Até ele se adaptar Ele vai, de repente, quebrar Um fio ou outro Isso dá trabalho Isso dá trabalho sim Agora Como que você resolve isso? Quando chega um lote novo Você tem que deixar os animais Dentro da área de descanso trancada E nessa área de descanso Tem que ter fio de choque rodando ela E essa praça de alimentação É como se fosse uma escola Pra esses animais Lá eles aprendem que tem coxo Tem bebedouro Tudo que eles precisam tem lá Mas também tem um choque Quando eles vão começar a se coçar Nas estacas Ou começar a querer enfiar a cabeça Pra pegar a capinha do outro lado E começar a tomar choque Lá Ele já começa a aprender Que o choque é extremamente ruim E que não compensa investir Nesse fiozinho aqui Esse aqui é o fio fibra de vidro Vou te falar Ele é absurdamente Muito melhor do que o fio eletroplástico Eu tô dando meus votos sinceros aqui Pessoal Olha como é que ele é Aquele fio eletroplástico Sinceridade Não chega nem aos pés Esse aqui Esse material que a gente trabalha Aqui é o material Das cercas elétricas Zebu É um material muito bom Pessoal Tem cerca aqui Com mais de dois anos E eu Esses fios aqui O eletroplástico Desculpa Fibra de vidro Depois eu vou mostrar pra você Qual é o eletroplástico Vamos ajeitar Vamos ajeitar esse aqui primeiro Mas tem mais de dois anos Que eu tenho esses bichos aqui E nunca estragou Então isso pra mim é qualidade Vamos ajeitar esse aqui Depois nós vamos conhecer O fio eletroplástico E falar mais sobre Essas situações que ocorrem Dentro dos projetos De pastejo rotacionado Relacionado ao choque Pessoal Acabamos de emendar aqui É uma emenda muito simples É um nozinho Onde você une As fibras Que é o azul e o branco E também tem que unir Esses aramezinhos aqui Que é onde conduz o choque E tá resolvido Agora é o seguinte Pra quebrar isso aqui Tem que ter força Viu Agora se você comparar Quero mostrar pra vocês aqui Esse fio aqui Esse eletroplástico Tá vendo aí amigos Inclusive eu tenho até que substituir Ele daqui Porque Ser sincero Ele é bem fraco Viu Ele conduz choque sim Ele resolve Mas quando comparado Ao Tá vendo aqui ó Fibra de vidro E o eletroplástico Se você quer fazer um negócio De qualidade Use o fibra de vidro Ele é um pouco mais caro Pessoal Mas realmente ele Aqui Ele dura muito mais Do que esse aqui ó O eletroplástico Essa é uma diferença Muito interessante E dizer pra vocês aí ó Compensa usar esse aqui Outro ponto Que eu quero mostrar pra vocês Amigos Que quando o animal novo Chegou na área de choque Ele com certeza Vai quebrar fio Igual eu mostrei E também Vai fazer isso aqui Com a porteira ó Tá vendo Esticou demais a porteira Provavelmente se embolou Nesse arame aqui Da porteira E ela acabou perdendo Ela encolhia pessoal Ficava pequenininha Aqui assim ó Olha só Isso acontece realmente Com animais Quando chega novo na área Então o certo É você deixar ele na área De descanso Tá vendo aí ó Essa aqui é a função De porteira Existem Pessoas que trabalham Até com duas porteiras Assim ó Embaixo Uma em cima Justamente pros animais Menores Que é o caso de bezerro Não ficar atravessando Vou deixar isso aqui Aberto por enquanto assim Até resolver Um problema aí Da porteira Amigos é o seguinte Trabalhar com cerca elétrica Vale muito a pena Muito mais barato Do que uma cerca convencional Eu indico a cerca elétrica Só pra você dividir As áreas Dentro da sua propriedade Mas por exemplo Se você tiver que dividir Divisa com vizinhos Aí você faz a convencional Agora no meio Da sua fazenda Diminuir ela Transformar em piquetes Faça de choque Você vai economizar E aí o seguinte A área de descanso Tem que ser rodeada Por choque Toda vez que você Trocar de lote Você vai deixar Esses animais lá Um pouco confinados Pra eles Acostumarem Tomarem alguns choques Aí sim Vai se tornar psicológico Eles não vão querer Nem chegar perto Pessoal Pizerros Vai te dar um probleminha Outro Ora outra Vai Com certeza Isso aí é fato Tá acontecendo aqui com a gente Agora tem um detalhe As pessoas me falam assim Jardel Chega pouco choque Na minha cerca elétrica Isso Tem vários fatores Um deles Às vezes é o mau dimensionamento Dos fios Né E também Lá no eletrificador No eletrificador Você tem que ter Pelo menos Quatro hastes Terra Pra você fazer o terra Que liga lá no eletrificador Vou mostrar pra vocês Isso aí Vamos lá Estamos aqui no eletrificador Meus amigos Ó Modelo dele ZK80 Tá vendo? Da Zebu Eu desliguei ele Pra poder fazer a manutenção Vou ligar ele aqui novamente Ó Ligou Aí tá vendo? Já tá dando os pulsos O que eu falei pra vocês Das hastes terra É isso aqui ó Tá vendo? Fio terra Ele sai aqui ó Desce Vai descendo Olha aqui ó Tá vendo? Ele passa aqui na primeira haste Aqui na segunda Terceira aqui E a quarta Ou seja Quanto mais haste terra Você tiver aqui Na No terra do eletrificador Melhor você vai ter O fechamento do circuito Que quando o gado encosta No choque Ele fecha circuito Tando com o pé no chão E geralmente o bom É você ter essas haste terra Em locais úmidos E aí você garante Um choque eficiente Meu amigo Vale a pena Sim você trabalhar Com cerca de choque Desde que você tenha Uma boa instalação Se você tiver Uma boa instalação Um bom dimensionamento Tanto do eletrificador Quanto também Dos fios Que vão distribuir Isso aí Nas áreas do pasto Um bom aterramento Sempre você Promover As manutenções Correr a cerca Ver se não caiu galho Ou se tem algo Roubando o choque Muitas vezes A cerca de choque Ela está inserida Junto com a cerca convencional Às vezes Quebra algum arame Na cerca convencional E acaba encostando no choque Isso acontece demais E vou te falar É uma das coisas Que mais rouba choque Então se você garantir Essas manutenções Você vai ter Sempre uma cerca de boa Com boa eficiência E com certeza Vai segurar o gado Tá certo meus amigos Mais uma dica Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário Inscreva-se Se você não se inscreveu ainda E bora que vai vir Mais vídeos desse